Te digo nas quadras minhas e digo do coração, hoje estamos nas fontinhas com touros de Manuel João. Vamos ver mais uma tourada, meus amigos. Hoje vem o touro forte, o touro número 25. Vamos ver o seu comportamento. Ser açoriano é sempre um bem estar, cantar todo o ano em qualquer lugar. Está, tu não apertes uma, tu não apertes uma. Tu chegaste agora? Agora sim. E que tal? Está que foi bom. A coisa vai, o calor está a apertar. Está, muito bom. Eu agora vou filmar as minhas amiguinhas. Estás muito bom. É uma malhão. Eu vou filmar aqui as minhas amiguinhas. Estás nunca podem ficar atrás, essas meninas. Não é preciso ser muito pertinho. Cada um bom amigo que me lhe faz. Cada minhas amiguinhas, sim, está aqui. Olha que pequena bonita que está aqui, vem de posto de santo, diretamente para aqui. Estás, nós que os estudos que vão fazer aqui. Estás, todos estão aqui afimados. Pois é, eu... Estas pequenas nunca podem ficar atrás. Não somos garotos. Eu vou-te dar dinheiro, não gosto de filmar-se. Consolas. Não é consolas, para ver pequenas bonuitas. Estás pequena sua filha. Nossa, é-me uma segurinha. Mas é bonuita. A dar guava. É! Basta de ser da clave! Um espetáculo! Olá! Olá! É uma alegria! É uma alegria! E a terceira! É! Astrália! Astrália! Muito bem! Muito bem! Astrália! Está tudo para a internet! Olá! Olá! Estão aqui apresadas! A gente tem que ficar de noite! A senhora tira o guarda-sol mais para trás! Ah! Para ver a cara! Mais para trás, mais para trás! É! Não! Que após na Zane que o Ivo não teve na terceira! Olha a minha amiga Cecília aqui! Está a pena o Januar não está cá! Ah! O Januar! É verdade! Ah! Januar! Januar! Estás a perder anos de vida! Januar! Está tudo bem disposto por aqui? Tudo bem disposto! Isso é que é preciso! Isso é que é preciso! Não! A senhora levanta o guarda-sol por cima! Porque hoje não vem nada! Olha as minhas amiguinhas aqui! Muito pesadas! Você nunca falhas uma! Tu nunca falhas uma! É claro! Que foi! O que é que a gente está a falhar a mim? É ó! É ó! Olá! 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 O que é que é que é que é que é português? Opa, pode ser? É aquela bomba a cara lá na frente. É-me ainda dá para ser outra, não é? Pode ser? Não, é o que? Oi. Paz, e que está? Olha as minhas meninas, aqui cá estamos no A20. Olha a pinha cada que está aqui. Essa é a americana? É. E aí? Oh! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O pal da Praia da Vitória e da Junta de Frézia das Pontinhas. Bem amigos, cá estamos para ver mais uma tourada, neste caso nas Fontinhas. Estou a ir os de Manuela João Rocha. E olha cá está o Toiro 25, aqui dentro, já esta fera, aqui dentro da gaiola. Vai ser o terceiro, disse-me o Manuela João, vai ser o terceiro a sair. Está uma tarde quente, abafada, Manuela João já dá o sinal para o primeiro sair. Sai o primeiro da tarde. Os Capinhas já dançam à sua frente. Areias também está presente aqui nas Fontinhas. Lá vão eles, lá até a outra parte do risco. É assim amigos, assim se vai fazendo a festa. Aqui, realmente nas Fontinhas, nas suas festas. Este Toiro era um Toiro de parede. Queria estar aqui presente na parede sempre. Eu estava aqui ao pé de mim. E veio ter aqui comigo, estava aqui junto do posto. Veio um senhor de São Jorge. Pesadinho. E aí, agarrou-se a mim e fomos os dois para o lameiro. Ainda fiquei aqui com uma perna esfarrapada. Ele parecia chumbo agarrado a mim, às minhas costas. E levou-me mesmo lá para o fundo. Vai-se dando os passos aqui no Largo da Igreja das Fontinhas. Aqui na escadaria da Igreja está sempre cheio. Gente animada. Puxando. Gritando pelo Toiro. Dando ânimo aos capinhas. Foi este mestre mesmo. Este é que socorreu a mim. E não pude segurar. Fomos ter ao Cerrado. Tive que dormir hoje de lado. Não podia-me deitar-me na... Para o lado aqui da perna que ficou esforada. Essa é a minha que eu penso muito pesado. Preciso ter cuidado. Parecia uma saca de chumbo para o voar. O primeiro Toiro ainda está fora. Este mestre safou-se de Domingo. E o inimigo veio a depois pegar. Olha, o que mais valia a gente que era era o povo. O sonatinho, com certeza. Ninho presta. Ninho, eles todos falam. São Jorge. Ó, o chefe. Foto. Vem na terceira. Está-se bem, está-se bem. Viva a terceira. Quando te vês lá em Nova Iorque. Um seluinho. Com um joelho. Vai sair do seluinho. Está-se de fora. Vai, vai, puxa. É, eles temos erros. Sempre vai a mão ninho. Para ver, ó. É uma maldade ninho. O sol vai correndo. Uns voltam sendo Toiro, outros vão conversando. É assim. A estourada já acorda na ilha terceira. E, realmente, vamos. Agora vai sair o Toiro esperado. O Toiro forte. O 25. Cá está ele, grande. Altaneiro. O pessoal fica logo mais alerta. Com o 25 não se pode facilitar. Este capinha realmente sujeitou-se e realmente conseguiu fazer, dar uns passos ao 25. O que vem é ele? O pessoal afasta-se. Uns vão tentando. Mas o caminho está livre. Sempre à sua frente são poucos, aquelas que vão. Oxa, puxa, mas esse Toiro é forte. Ele e os seus amigos na corda. Ele rapa. Ele vai avançar para o Areias. Ele tem uma seda ao Areias que... Ele já o conhece. Parece um Catarpealer a puxar. Lá vai o pessoal para o Cerrado. Está bom para puxar. Mete respeito. A grande. E Areias já dá ali. Mais uma resia. Frente ao 25. Vai controlando o espaço a seu. O rei da estrada. Areias. Vai se sujeitando. Areias gosta de tocar na córnea do 25. Não é fácil. Está atento. Olhando. Entra, entra, entra. Entra, entra. Mas um passo ao 25. Muito bem. Precisa manter a calma. Entra, entra, entro. E aí. O Areias está sempre a tentar, este 25, este 25 deve sonhar com o Areias no mato. Deve ter-se pesadelos, o Areias não o deixa, o pessoal gosta da adrenalina desafiando este toiro enorme, o toiro forte. Aquelas tias já estão medrosas, estão a ver um toiro muito alto para aquele palanque, não vai o diabo te zê-las. A malta gosta sempre de ver o comportamento do toiro, do Manolo João Rocha, o 25. Umas vezes mais, outras vezes menos, mas sempre um toiro que impõe respeito. Obrigado. 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 Não pegou! Não pegou! Não esperava de darem tantos passos mas estão a dar hoje aqui A areia está a foito e os seus colegas Mesmo assim arriscaram O 25 não se cansa muito É um touro que domina o terreno Não se precisa chatear Só se preciso correr amanhã Estava preparado para correr amanhã Está aqui fresco que nem malface Fica o New York em cima do Florida Vamos ver Eu tenho a mão Você está se bem? Você está se bem? Você está se bem? Oh, isso é firme quando desparado Isso é risco Eu posso ficar com uma pele na mão Mas... Veja a mão Eita 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 Entra a Areias O Areias esteve passando como um trator por cima daquela malta toda É que não Não se pode facilitar nada O 25 limpa tudo A estrada tem que ficar limpa à sua frente E assim amigos Mais uma corrida deste touro Mais uma corrida deste touro Touro forte Nas festas das fontinhas 2017 Vamos agora ver o último Desenro O De Manuel João Roche A dama A dama A dama A e Vamos lá, vamos lá. Eu vou provar... Eu vou provar... Eu não gosto nada... Eu vou provar... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL